Sejam bem-vindos a mais uma parte do Dragon Age Inquisition aqui no canal do Zang, e agora não sei o que vou fazer, mas tem uma missão de falar com o Varick nas ameias, eu não sei onde ele está, mas o símbolo aparentemente está para cá. Tem que subir no muro. Vamos ver se alguém tem alguma coisa a dizer sobre o evento que a gente foi. Foi um erro de usar a Aven como base de operações. A cidade foi completamente indefensível. Você pode me comprar depois. Não pude salvar todo mundo. Muita coisa depende de mim. Não pude salvar todo mundo. Para cada pessoa que eu salvava, dois mais foram cortados. Eu lhe falhei. Você não lhe falhou, meu querido. Os homens e as mulheres que lutam por você fizeram suas vidas por uma grande causa, e eles lutaram até o final. Os restos ainda lutam, e você lhe falhará se você não lhe falhará agora. Nosso inimigo avançará, Inquisitor. Nós não devemos sentiremos idê-lo. Acte primeiro, e ensinhe-los a nos preocupar. Você pode ser o líder que os creadores precisam, mas devemos fazer isso rapidamente. Estou tentando, minha querida. Blackwall, tem alguma coisa a dizer? Então, isso é Skyhold. Venha, vamos caminhar as rampartas. Eu quero examinar nossas fortificações. Nós vamos poder ver Corypheus vindo de milhas longe. Se vemos ele, ele nos vê. E estaremos prontos para eles. Ele não vai conseguir nos melhorar novamente. Nós perdemos bons soldados naquele dia. Os homens e mulheres. Deixe ele vir. Eu sinto que eu vou pegar o diabo de Twister. Mesmo se eu tiver que morrer para fazer isso. Você não tem utilidade morta. Não tem utilidade morta. Não tem utilidade morta. Não tem utilidade morta. Eu não seria o primeiro a morrer em seu serviço. Ainda está nessa dúvida? Não tem utilidade morta. Eu não sei bicho. Eles são tão pequenos que eu me lembro. O que se eles são certos? Não importa. Você não vê o que você é para eles? Sem você, eles seriam consumidos por desespero. Nós todos iríamos. Eles precisam de você ser o messenger Andraste. Isso nos dá esperança. A verdade não importa. Eu não estou fazendo nada Black, relaxa. Pelo menos aqui você já me deixou no muro. Talvez eu consiga chegar onde o Verk está. Acho que é aqui. É aqui mesmo. Ele falou que eu tinha que vir aqui conhecer alguém. Então, cadê o alguém? E aí, Verk. Você e eu lhe lutaram, depois de tudo. Essa visão me lembra da minha casa em Kirkwall. Eu tinha um balcão que me olhou a cidade. Eu amei o primeiro. Mas depois de um tempo, tudo que eu consegui ver eram as pessoas ali dependendo de mim. Eu não sei como é. Eu sei como é. O seu sorte foi apenas uma cidade. Eu tenho a meia de Thedas. Você está fazendo tudo que você consegue para proteger eles. Isso vai ficar mais fácil? Eu vou deixar você saber. Eu não te enrogo, Inquisitor. Mas eu posso te ajudar. O Baric disse que você lutou Corypheus antes. Você lutou e matou. O Baric disse que ele estava guardando. E ele, de alguma forma, usou sua conexão com a espalda escura para influenciá-los. Corypheus entrou em suas cabeças. Fechou com suas mentes. Fechou-os contra os outros. Se os Baric disseram, eles poderiam ter caído de seu controle novamente. Isso é irreversível? Se isso é o que aconteceu com os Baric, você acha que podemos libertá-los? É possível. Mas precisamos saber mais primeiro. Eu tenho um amigo nos Baric. Ele estava investigando algo não relacionado para mim. Seu nome é Stroud. Na última vez que falamos, ele estava preocupado sobre corrupção nos Rancos Baric. Desde então, nada. Corypheus certamente se qualificaria como corrupção nos Rancos. O seu amigo desapareceu com eles? Não. Ele me disse que ele estaria escondendo em uma caixa de esmeralda perto de Crestwood. Vale a pena tentar. Eu vou tomar qualquer coisa que eu puder no momento. Boa. Eu vou fazer o que eu puder para ajudar. Corypheus é minha responsabilidade. Eu pensava que eu tinha matado ele antes. Esta vez, eu vou ter certeza disso. Inquisitor. Vamos falar depois. Eu vou te encontrar em Crestwood. Vai até a mesa de guerra para encontrar o guardião. Ok. Vamos até a mesa de guerra. Que missão mais eu tenho? Eu precisava subir um pouco de level antes de pensar em fazer essas coisas. Procure as estruturas de combate na mesa de guerra. Especializações por inquisidor. Vamos ver esta aqui também então. Guerra mais magias. Olha só quem está aqui. Olha só quem está aqui. Tem alguma coisa para falar? Tem que deixar isso todo mundo falar. O que acha? Eita que está acontecendo. Tem que deixar isso. Tem que deixar isso. Tem que ver. Tem que ver. Tem que ver. Tem que vermelha. Tem que vermelha. Tem que me interroga. Tem que me interroga. O que esperaste? Tem que ver? Ei, suficiente! Você toma seu lado? Eu disse, suficiente! Nós precisávamos de alguém para liderar essa Inquisição O Hawke era a nossa única esperança Ele era o campeão de Kirkwall Os Majors respeitavam ele E você o mantinha de nós A Inquisição tem um líder O Hawke estaria no Conclave Se alguém pudesse ter salvado o Mundo Você não pode mudar o passado, Cassandra Então eu tenho que acertar O que? Que o Maker queria tudo isso acontecer? Que ele... Que ele... Varic é um lixo, Inquisitor Um Especial Mesmo depois do Conclave Quando precisávamos o Hawke mais Varic o mantinha em segredo Ele está conosco agora Nós estamos no mesmo lado Nós todos sabemos Que lado você está no Baric Isso nunca será a Inquisição O Baric conquistou seu lugar E precisamos trabalhar juntos O atacar ele agora não vai nos ajudar, Cassandra Exatamente E você melhor não estar guardando nada de nós Eu entendo Eu não tenho que pensar sobre o que poderia ter sido Nós temos tantas coisas Eu tenho que pensar Vamos, Varic Apenas... Vamos Você sabe o que eu acho? Se o Hawke estivesse no templo, ele estaria morto também Você Você tem feito o suficiente para ele Você tem feito o suficiente para ele Eu... Eu acreditava em ele Ele escreveu sua história para mim E eu a apresenta Se eu apenas expliquei o que estava acontecendo Se eu apenas lhe compreendeu Se eu apenas lhe compreendeu Cassandra Não é difícil Eu acho Não é difícil Você não acredita nisso Eu quero que você conheça Eu não tenho desculpas Talvez se nós tivéssemos o Hawke O Criador não teria precisado te enviar Mas ele fez Você não é o que eu pensava Mas se eu aprendi algo É que eu conheço menos de nada Quem mais tem aqui embaixo para a gente conversar? Cassandra eu já conversei Então eu não vou falar de novo agora E dentro eu tenho uma taverna E dentro eu tenho uma taverna Asa de boa Inquisitor Vem, peça uma bebida Para matá-se um velho dragão Como guerreiros de legenda Não é desculpa Não é desculpa Mas acho que você está na sua própria Não... Seja se Não é desculpa Ele ficou chateado Vamos voltar lá Voltou Foi incrível As coisas que a mágica pode fazer É fascinante Meu Deus Acho que eu tenho que subir aqui Para ir lá Na mesa de guerra Quem está aqui? Varick Já conversei com você Tem que dar espaço para o Deus Estou em falar alguma coisa Ah, está bonito aqui agora Depois da reforma que eu fiz lá Olha Trono Pá É... O que o dinheiro não faz? Quem está aqui? Josefine Quem está aqui? Bom, eu tenho que ir uma vez de guerra Então já vou aproveitar Que é aquilo Quebrar essa porta e ficar batendo assim gente Segredos, mãos habilidosas precisam de 4 pontos que eu não tenho O que eu tenho para fazer aqui? Se não me engano É da DLC essa missão Então não vou pesquisar Madame Meprise é uma fixtura O sol vai crescer frio antes que ela retire Atividades das criaturas sombrias A relatório sobre atividade de criaturas sombrias na costa da tormenta Embora a área seja pouco povoada As criaturas são uma grande ameaça para os viajantes Também para os soldados da inquisição Posicionados na costa As criaturas sombrias espalham pela região As aldeias mais para o interior Podem ficar em risco Eu quero liberar lugares na real Bacia gelada Interessante Sombras Acho que em Orlais deve ter mais lugares Se eu pesquisar Investiga os caminhos do oeste Vamos investigar Comandante Cullen Batedores estão informando que vários viajantes estão entregando o caminho do oeste Muito surpreendente Já que o lugar é um deserto árduo sem rotos comerciais Mais surpreendente ainda É que ninguém sai de lá É necessário investigar Então Vamos mandar as forças Desbloquear a nova área Estabelecemos uma posição segura nos caminhos do oeste Já houve um embate com os Venatori Mas sem morte Solicito um reforço O termo deserto árduo não faz jus a este lugar Não vou viajar para lá agora Planéticas exaltadas Cullen Nossos espelhos investigaram o colapso do contato entre a capital E forças do deserto imperial nos vales Depois dos eventos em Halen Chiral Val Royale deveria ter recebido a confirmação da retirada de batalhões nas Planéticas exaltadas Mas essa confirmação nunca foi recebida O último comunicado do Marechal de Gaspard Informou um surdo de desertões Depois disso Silêncio Concordo que isso justifica mais investigações Faça o que quiser e meus agentes lhe darão o apoio Leliana Podemos colocar os soldados em marcha nas Planéticas exaltadas E posicionar nossos batedores em áreas estratégicas Se as redes de comunicações ainda estão funcionando Temos que nos preparar para tudo Ok Para essa eu vou viajar Porque eu preciso fazer uma site pra subir de nível O Cole ainda não apareceu pra gente É isso mesmo? Cole simplesmente não quis nos juntar Acho que vou ter que falar com ele ainda Mas sei lá onde ele está A melhor parte da mapa não vai ser Inquisitor Welcome to the Exalted Plains A place with a long and bloody history Even now the region is volatile This was a front in the Civil War Now there's rebels called the Freeman of the Dales Recently emerged and adding to the chaos Ainda não dá pra namorar então não adianta ficar falando isso Obrigado That will be all Thank you With the rifts and the undead The Arlesians have lost ground Most have been driven back to their forts We have to stabilize the region Allowing the Imperial Army to reestablish its presence Good luck your worship You'll need it I'll leave Qual é o level dessa região aqui? Eu nem sei Nem se fala na real Cadê eu estou? Nas... Planícias exaltadas Eu não falo nenhum Esse negócio aqui não serve pra nada Vou começar a ficar umas bandeiras por aí Mas pelo level dos bichos dá pra saber se... Se dá pra... Compar nesse lugar Compar nesse mapa não Vamos ver... Tem uns arqueiros do level 11 aqui Que aparentemente dá pra ocupar de boa Vou deixar no meu discurso como ocupado Por que o talento tem essa bagagem A inquisição chegou Eles dominaram os vales e dirão que é o direito do Arauta de Andrace Não existe tal direito Essas terras deveriam ser suas Não podemos permitir que a inquisição com o guiche é uma posição segura Tendo os verdadeiros defensores de Orlais Vocês sabem o que fazer É muito gordo É muito gordinho Pode ser um elmo com o Black Vamos ver um elmo pra você ficar mais estiloso Que esse elmo feio que você usa aí É bem mais legal Essa armadura aí que é bem zoada A armadura fica mostrando mamilo Que proteção é essa E você vai ser mais legal Onde é que é? A outra bandeira... Onde que é? Oita... Coisa que eu não vou ler Mandou uns demônios ali né, eu só tô vendo um por cima do mapa mesmo Eu acho que vou fazer essa diferença gravando Pease e pease de novo Atenção espiritual Chifon. Agora eu vou voltar para a Fortaleza do Céu O que é esse negócio aqui? Eita, acho que eu morri. Quase. O que é esse aqui? Procurar por Cole. Ah, não falei com ele. Esse que estava faltando. Essa coisa não é uma espécie de espécie que você pode fazer para uma espécie. Ele não tem o negócio de estar aqui. Você não diria o mesmo de um apóstolo? Inquisitor. Eu perguntei se o Cole talvez fosse um mage, given as suas habilidades imensas. Ele pode causar as pessoas se esqueçam, ou até não se esqueçam. Essas não são habilidades de um mage. Parece que Cole é um espírito. Ele nos ajudou. É um espírito. Se preferir. Mas a verdade é um pouco mais complexa. Cole nos avisou sobre Carypheus em Havre. Ele salvou muitas vidas. E o que o seu ajuda custará? Quantos vidas será esse espírito depois? Na verdade, a sua nature não é tão fácil definida. Falando de forma, Solas. O que estamos lidando? O que você está lidando com? Os demônios normalmente entraram esse mundo por possesar algo. Na verdadeira forma, eles parecem bizarros, monstrosos. Mas você diz que Cole parece um jovem jovem. É possesão? Não. Ele possesou nada e ninguém. E ainda ele parece humano em todos os aspectos. Cole é único, Inquisitor. Mais do que isso, ele deseja me ajudar. Eu sugiro que você lhe permitisse. Vou falar com ele. Eu deveria ouvir o que Cole tem que dizer para ele. Onde ele está agora? Se ninguém nos lembrá-lo, ele poderia estar em qualquer lugar. É só procurar alguém com chapéu de mexicano que você acha fácil. Tudo cria. Eu não posso. Não posso. Eu vou. Estero morto. Estarei morto. Estou morto. É perturbador. É perturbador, dor de branca, seco, escraparo, ansioso. Aqui. Obrigada. Tudo bem. Ela não me lembra. Você está usando seus poderes como espíritu para ajudar as pessoas. Sim. Eu sempre pensava que eu era um espíritu. Eu não sabia. Eu fiz erros. Mas eu também fiz amigos. Depois, um templar provou que eu não era real. Eu perdia meus amigos. Eu perdia tudo. Eu aprendi como ser mais como eu sou. Isso me fez diferente, mas mais forte. Eu posso sentir mais. Eu posso ajudar. Fique nos ajudes. Se você gostou, a Inquisição pode usar sua ajuda. Sim. A ajuda. Eu ajudo a desculpa. A desculpa. Tem alguém. Desculpa. 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 A Cole já está no nosso grupo agora Agora eu tenho que ir lá na mesa de guerra de novo procurar os instrutores de combate que eu esqueci de fazer isso Esse episódio aqui não vai ter nada demais ainda porque eu não estou fazendo as missões principais Ainda mais explorando o que eu tenho que fazer no Forge Um negócio legal que posso mostrar nesse vídeo aqui é essa mecânica do trono Sempre que você faz uma missão grande, você seita aqui no trono, vai rolar um evento e você vai julgar alguém de acordo com as suas decisões Impressivo, não é? Feito para um líder, para mostrar a influência e o peso dela É onde a Inquisição vai estar em julgamento, onde você vai estar em julgamento Quem eu vou julgar? Quem eu vou julgar exatamente? Os que fizeram errado? Você vai ver sobre eles, pelo menos Tudo isso me parece que eles já havam sobrevivido o seu encontro inicial com você, claro Uma responsabilidade triste. Vamos começar. Vamos dar o mandato aqui, seja de morte, prisão, ou seja lá mais o que for. Só podia ter uma roupa melhorzinha para ser um cara que vai julgar. Isso foi uma surpresa. Depois de retornar do fogo, descobrimos esse cara atacando. Você não ameaça com uma cabra... com uma cabra? Você responde a morte do seu clã... com uma cabra. Uma camada? Não necessário. Os meninos restantes têm os céus ainda em sua cabeça. Tirem-nos das minhas terras aquelas coisas que se chamam de jaula. Armin e o exilem em Tevinter. Não sei, não sei... Ele falou que o clã dele cedeu, então ele não vai querer me atacar de novo. Se eles irem em Tevinter, ele vai atacar uma galera lá. Então eu só vou te prender mesmo. Eu não sei. Ele poderia ir na... O que é chamado? A gibbet? Chief Movran. Ele vai ser colocado em uma gibbet para servir como exemplo para... Alguém. Então... Provavelmente foi lançado. Gibbet? 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 Sempre vai ter galera que vai odiar suas decisões nesse negócio do trono. Acho que tem mais um até... O mago lá que a gente enfrentou. De Tevinter. Vamos lá. Primeiro, isso não foi minha ideia. É um problema criado de títulos e aparentemente e... A gente está julgando os restos mortais de um morto. Incomum, mas ainda grave. A gente está julgando os restos mortais de um morto. Incomum, mas ainda grave. O legal é descontrole todo esse trono. Ela não teve nada de remover. Ela disso é negou qualquer caso. Me desculpe, há um pedido. Minha decisão é ignorar isso. Ótimo! Vamos acabar com isso. Ah, Serviço comunitário para os restos mortos. Serviço comunitário A galera ainda ficou puta caçando Tem mais gente cara, esse foi o episódio do julgamento Agora é um águila São graves acusações Eu me lembro o que teria acontecido com Thedas se o trechamento derrubado Eu não consegui salvar meu filho Você acha que minha fate importa para mim? Você não vai oferecer mais nada em sua defesa? Você não ganhou nada As pessoas que você salvou, as famílias que se juntaram Você vai perder tudo em Tânca Renda seu julgamento, Inquisitor Você virá os magos de rocha vermelha Eu mesmo executarei Prenda no deixa-o inócuo, tranquilo Tem uma coisa que eu penso aqui Ele pode tentar me matar Mas ele está tentando salvar o filho dele Não é motivo para assassinar ele E mesmo que eu assassinasse a maior dor que ele pode sentir Não é a do assassinato É de viver todos os dias da vida dele sem o filho dele Se eu transformar ele em tranquilo Ele para de sentir emoções Ele só vai servir Se eu colocar ele nos magos de rocha vermelha Ele ainda vai ter poder para se rebelar Então eu não quero executar ele Prender uma opção Eu acho que vou deixar ele muito tranquilo Ele ainda assim vai servir Com o que ele sabe Não vai lembrar de nada o que aconteceu Inclusive do filho dele Não vai se lembrar Acho que ele consegue lembrar Se lembrar ele não vai sentir a tristeza De perder o filho Então eu acho que a melhor opção é essa O Blackwell desaprova O Solo desaprova bastante O Solo não gosta de nada Viu? Ele quer morrer Eu não vou dar esse gostinho para ele Eu quero que ele sofre Tem mais gente para eu julgar? Não né? Tá bom também Ih, o que eu vim fazer aqui? Não era para eu ter vindo aqui Então eu volto O tamanho daquele corvo que estava ali Cadê o negócio do... Sucessor Elidys Sem curso Ser vermelho Não Vou botar aqui Não Câncer Arcanista Você parece que se divertir Você parece que se divertir Você tem um potencial incrível Para a fabricação de runas E ferraria de qualidade Talvez eles fossem ambos Os benefícios A Guerra Resveratória Nos tiraram muitos especialistas Mas localizamos uma Arcanista Com uma grande habilidade E reputação Para rebaixar os primeiros Encantadores Andragastianos E dos círculos imperiais Nos tentativas de assassinato E pelo menos uma explosão Deixar os proprietários Relutantes a permitir Que ela passasse Por seu território Serão necessários Muitos esforços Para a traseira De Tantar Vale Mas essa Arcanista Seria inestimável Para a Inquisição Vamos... Qualquer um Que não vai demorar tempo nenhum Conseguimos uma Arcanista Apesar do grande preço E da preocupação De alguns magos tradicionalistas Ela aguarda uma reunião Com o inquisidor Na cripta Ok Explode costas da tormenta Eu já fiz Não sei porque eu cliquei aqui Achei que não tinha feito Relutável para a Inquisição Requisar os soldados Já fiz Informando a rebelião Já fiz Se meus agentes Findam algo Você vai ser o primeiro Decagões A notícia do Decagão Que o inquisidor matou Se espalhou Um bilhete passado Adiante por Josefine Diga que você mandou soldados Juntarem aqueles restos mórbidos Temos nobres Se suplicando Para ver a cabeça de perto Eu devia ter previsto isso Olhar a boca aberta É coisa de aldeão Mas se torna algo civilizado Quando feito em uma taça de vinho E uma mão E um leque na outra E mais um de Ferelden Assinado por Harren Meu sócio Wade É conhecido por toda Tedas Por seu talento Para capturar a glória do Decagões E as armaduras que ele faz A escassez de escamas De Decagões Significa que Wade Raramente tem a chance De trabalhar na área Da sua escolha Mas há uma solução Wade compartilhará sua experiência Com a inquisição Entre qualquer dos materiais De Decagões Coletados até agora Esse aqui vai demorar 25 minutos para fazer E o Josefine demora 15 Então Deixar o Josefine trabalhar Vou fazer o seu pedido Do Dory Agora que você está no comando Pensei em mencionar uma coisa A Magos Venatoria por aí Se escondendo na floresta Isso não é surpresa Já que você está cercado De Lacaia de Corifios Por todos os lados Mas esses Venatoria específicos São mais importantes para mim Primeiro Eu os conheço pessoalmente Eu poderia chamá-los de amigos Mas isso implicaria Que eu quero ver os mortos Que eu não quero ver os mortos E eu quero Já que tenho uma ideia De onde eles possam estar Graças a uma investigação Comecei Antes de vir para o sul Pensei que nós poderíamos Unir as suas cabeças Para encontrá-las Nesse ponto Eles iriam lhe zombar E você seria obrigado A matá-las Coisa que deixaria Todo mundo contente Você por eliminar Uma possível ameaça Eu por eliminar Homens e mulheres estúpidos Ilimitados demais Para terem permissão De continuar respirando Eles ficariam menos felizes Mas que isso importa A decisão é sua Meu Lord Inquisidor Então Vamos lá Mandar o Cully Investigar para a gente E realmente não apareceu Nada do Arcanistic Então Sei lá Ou da especialização E eu procurei E aí meu bom Inquisitor? O Arcanist Já chegou Você deveria ver por si mesmo Que isso? Olá 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 Pitelzinho Você é o advogado mágico? Você é ele, o Inquisitor. Eu sou Dagna, Arcanist Dagna. É uma honra, seu orçamento. É isso? A mão de encarar? É bonita. A brecha também é bonita. Em uma forma de destruir tudo. Bem-vindo assim. Bem-vindo para o Inquisitor e espero que a sua contribuição. Eu também. Eu ouvi algumas coisas impossíveis. Eu amo coisas impossíveis. Essas são as melhores para fazer... Bem, possível. Eu olhei para os dispositivos de Harris. Preciso é fantástica, mas... Típico. Mundane. Olhe o pensamento. Não tem desrespecamento dos tradimentos clássicos, mas você precisa de uma nova perspectiva. Eu fiz ajustamentos. Assim que eu continuo fazendo, você pode encontrar apenas sobre tudo. Tudo mais seguro. Conversaremos depois. Eu vejo você depois, Dagna. Eu não posso esperar. Se inscreva no canal, se você ainda não for inscrito. Vejo vocês na próxima parte. Daqui a pouco a gente está com a corrida. E tchau. Tchau. Tchau.